Fala galera, do Palestra TV, tudo bem com você? Está começando o primeiro vídeo de 2019 com uma novidade, está começando o show do porcão. O que é o show do porcão? Nada mais do que um show do milhão com perguntas do Palmeiras e somente do Palmeiras. E para começar, a minha primeira convidada, uma convidada especial do programa, que é a minha irmã Bárbara. Então ela vai participar com a gente hoje. O programa é o seguinte, vão ser 10 perguntas. A ideia é ter outros convidados durante o ano, então quem fizer mais pontos ganha. No final, num caso de empate, a gente decide como é que vai fazer. Não, não ganha um milhão, nem um porcão, não ganha nada. Só a participação mesmo e muitos likes. Então aproveita aí, já curte, já compartilha, já se inscreve no canal, ativa o sininho, faz tudo isso aí, está certo? Primeira pergunta. Valendo? Valendo. Nada. Valendo, valendo experiência. Como é conhecido, Ademir da Guia, pela torcida palmeirense? Vou dar, tem alternativa, vou dar alternativa. Alternativa A, estrela. Alternativa B, divino. Alternativa C, mago. Ou alternativa D, bruxo. Alternativa B, divino. Estou certa disso? Posso perguntar? Posso perguntar? Certa resposta! Segunda pergunta. Estou ansiosa? Estou. Vamos lá. Qual foi o técnico que conquistou a Libertadores pelo Palmeiras em 99? Alternativa A, Luxemburgo. Alternativa B, Nelsinho Batista. Alternativa C, Muricy. Ou alternativa D, Felipão. 99, eu vou no Felipão. A, D. Você está certa disso? Não. Posso perguntar. Ah, era Parmalat, deve ser. Era Parmalat, era? Era ou não? Era, era. Certa resposta, Felipão. Isso aí. Vamos lá para a terceira pergunta. Terceira pergunta é, qual jogador ganhou o apelido de gladiador no Palmeiras em 2008? Você já respondeu. Não vai te falar. As alternativas são A, Kleber, B, Léo Lima, C, Lúcio ou D, Fabinho Capixaba? Ah, Kleber. Estava muito confiante, né? Certa resposta. Muito bem. Próxima pergunta. Hum, essa aqui eu acho que você vai se complicar um pouco, mas vamos lá. Após ser campeão do mundo, Marcos provou todo o seu prazer em vestir a camisa palmeirense, Recusando uma proposta milionária. Qual time foi que fez esta proposta? Alternativa A, Manchester United. Alternativa B, Arsenal. Alternativa C, Chelsea. Ou alternativa B, West Ham, da Inglaterra. Pô, como que eu pedi, eu nem sei. Nem sabia disso. Alternativa B, sei lá, Arsenal. Ah, Arsenal. Tá certa disso? Não. Não tá certa, mas no chute ao mesmo. Esse é chute ao mesmo total. Total. Posso perguntar? Pode. Certa resposta! Sério? Muito bem, ó. Deu sorte. Ih, rapaz. Essa pergunta aqui... Hum, hum. Quantos campeonatos paulista o Palmeiras já conquistou? Alternativa A, 25. Alternativa B, 21. Alternativa C, 20 ou alternativa D, 22? Sim. Essa aqui é complicadinha mesmo, porque... 22? É bem próximo. Vai definir 22? É. Vai arriscar? Vou. Posso perguntar. Você tá certa disso? Só vai ficar nessa mesmo. E a resposta está E. 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 Exato. Sério? Eu sou muito boa, vou jogar na Mega. É, né? Jogar na Mega mesmo. Próxima pergunta. Hum, rapaz. Em 1951, o Palmeiras foi campeão mundial após vencer qual grande time da Europa? Alternativa A, Juventus de Turim. Alternativa B, Estrela Vermelha. Alternativa C, Real Madrid. Ou alternativa D, Liverpool. A. A? Você nem lembra o nome. Juventus. Juventus. Você tem certeza? Não. Mas vai ficar nessa. Cara, você tá muito boa de tudo. Você acertou mais duas. Não, mas eu lembrava alguma coisa de Juventus aí. Eu achei que era essa. Tá certa a resposta. Parabéns. Quem não esperava. Próxima pergunta. Em que ano o Palmeiras foi fundado? 1942 é alternativa A. B, 1914. C, 1941. C, 1941. Ou D, 1918. B, 1914. Você tá certa disso? Uhum. Posso confirmar? Pode. Certa a resposta? Muito bem. Parabéns. Fala pessoal, boa noite. Só pra explicar melhor o que tá acontecendo, na verdade a gente teve um problema técnico durante a gravação e o vídeo cortou num dos trechos. Então a gente vai continuar da onde parou e apesar do cenário tudo diferente é o mesmo programa, tá? Então nós vamos continuar agora da oitava pergunta até a décima, beleza? Então vai começar. Oitava pergunta do Show do Porcão. Valendo! Qual foi o placar do primeiro jogo realizado entre Palmeiras e Corinthians? A, 8x0 do Palmeiras. B, 1x1. C, 3x0 do Palmeiras. Ou D, 2x1. D, 2x1. 2x1? Você vai fechar nessa resposta? Vou. Você tá certa disso? Não. É chutão? Chutão. Beleza, hein, Céu? Chutão. Posso perguntar? Pode. Pode. Errou! A resposta certa é 3x0 do Palmeiras. Chutão. Dudu, foi gol do Dudu? Isso aí. Sim. Próxima pergunta. No Brasileirão de 2009, o Palmeiras teve 17 vitórias, 11 empates e 10 derrotas. 8. Com quantos pontos o Palmeiras ficou? Vou falar as alternativas agora. A, 61 pontos. B, 62 pontos. C, 59 pontos. C, 59 pontos. D, 60 pontos. B. Dudu, B. 62 pontos. 9. Alternativa B. 9. Calma, 17 vitórias, né? 17 vitórias. 11 empates. 11 empates. É. 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 É, 62. É, 62. 62, tá certa disso? 2. Posso perguntar? Pode. Pode. Agora nós vamos para a última pergunta do show do porcão, do primeiro show do porcão do ano. Até o Brasileirão de 2010, o Palmeiras venceu quantas vezes? A, 8 vezes. B, 4 vezes. C, 3 vezes. Ou D, 5 vezes. De quando vai dar? Até o Brasileirão de 2010, o Palmeiras tinha quantos títulos? 8. 8. Vai fechar na 8? Sim. Resposta então final? 8. Sim. Pode confirmar? Pode. Tá certa disso? Sim. Certa resposta! Aê, muito bem! Quem gostou, curte aí, compartilha. Obrigado por ter visto o vídeo. Quem puder, se inscreve no canal, manda para os amigos no WhatsApp e divulga bastante o vídeo para ajudar a gente, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitem aí para assistir os outros vídeos do canal e a gente vai se ver no próximo Show do Porcão, tá bom? Valeu, gente! Abraço! Tchau! Valeu, tchau!